Fala galera, beleza? Tamo aqui mais uma vez, tô até tirando minha máscara aqui, ó, que eu tava na rua Por causa do coronavírus Fui entregar um chip no correio e Comprar o disco de freio do Polo também, que já foi Pastilha e disco já foram Então comprei logo o disco traseiro E as pastilhas traseiras Não sei porque, desgastou muito mais rápido Pastilha e disco traseiro do que as dianteiras Mas vamos lá galera Já me arrependi com o Polo Antes de começar a falar galera, se eu me arrependi ou não com o carro Eu vou dizer a vocês o que é que eu esperava Quando eu comprei esse carro aqui É... Como vocês já sabem Eu tinha... Tinha não, ainda tenho, né? Infelizmente ainda tenho, porque a rifa deu errado Rifa não, o sorteio deu errado E aí... Acabei cancelando Devolvendo o dinheiro de todo mundo É, então Vim de um Up TSI No caso o meu Era a Stage 3 Que é a Stage 3? Era... Usava a turbina TK2 Da TK Turbos Como estuquente Torque 1 Remap mais chip Torque 1 Então assim, era um carro muito forte E eu vim pro Polo Ah, você foi... Comprou o Polo Achando que ia andar igual o Up Não galera, lógico que não Eu sabia que o Polo usava o mesmo motor do Up Embora a Volkswagen diga que esse carro tem 128 cavalos E o Up 105 Na prática a gente não consegue notar essa diferença Esses cavalos de diferença Acho que são... O que? São 23 cavalos teoricamente, né? Isso, 23 cavalos a mais pro Polo Se o Polo realmente tivesse 23 cavalos a mais que o Up Mesmo pesando 140 quilos a mais Mesmo tendo câmbio automático Ele tinha que andar no mínimo igual Ou um pouquinho na frente E isso não acontece Então assim, eu acho que foi mais jogada de marketing da Volks Esse negócio de dizer que o carro tem 128 cavalos A prova disso aí é o próprio HB20 Que vocês viram, o HB20 Turbo Que tem divulgados pela Hyundai 120 cavalos e 17,5 de torque O Polo são 128 e 200 Nm Que é 20 kgfm de torque Ou seja, é mais potente que o HB20 E o peso, a diferença de peso é muito parecida Os dois usam câmbio automático Então era assim, pra andar parelho Vocês viram que o HB20 despacha o Polo Então, assim Questão de desempenho Realmente O Polo deixa a desejar em relação ao Up Mas assim, eu comprei consciente, galera Eu sabia assim que ia ser mais lento que o Up Porém, eu queria um carro automático Que continuasse sendo econômico Também sabia que não seria tão econômico quanto o Up Afinal, o Up é câmbio manual Não tem conversor de torque Conversor de torque, carro automático No geral, consome mais do que o manual Afinal, ele tem uma perda de potência maior E ele acumula uma energia Um torque maior também Mesmo sem você estar utilizando Justamente por isso é conversor de torque Então assim, eu sabia que Não ia ser tão econômico quanto o Up também Mas eu sabia que é um carro 1.0 turbo Que seria relativamente econômico Porque eu queria um carro automático Mais confortável, melhor equipado Com ar digital, central multimídia O Up tem aquele composition media Mas o somzinho é minúsculo Assim, é pequenininho Agora uma condição que eu coloquei Que eu já falei pra vocês Era que eu só queria o Polo Highline Com o painel digital E com essa central multimídia maior Se não fosse assim Não queria Polo Pra mim o Polo Nas demais versões Não compensa Se fosse pra não pegar Highline Eu certamente teria ido de Onix Turbo Ou HB20 Sedan Turbo Não iria no Polo Em importância alguma Até porque acho as outras versões do Polo Com design externo Mais simples do que ele já é normalmente Apesar do Polo ser simples O Highline vem com roda 17 Com DRL, uma série de coisas que cativam o consumidor Foi o meu caso Assim, ele fica com a aparência mais sofisticada Eu já fui parado em blitz pela polícia Já fui... Vários pessoas já perguntaram até se era Golf E a própria polícia uma vez Ficou confundindo meu carro Perguntando se é Golf Falei, não é Polo Então se confunde É... Inclusive uso farol de LED no carro Coloquei LED Sendo que o carro não vem original de LED Até hoje já foi passado por todas as blitz E nunca encrencaram PRF, blitz de detran Que normalmente é a mais rigorosa daqui da minha cidade E nunca encrencaram Porque assim, o farol dele Por mais que ele não tenha o projetor em si O globo do projetor Mas o farol dele é bem recuado E ele tem uma projeção natural Então... Ô, tenho que ir aqui Tenho que ir aqui no mercado Então, assim Eu... Peguei o carro já sabendo Agora sim, galera Coisas que me decepcionaram nele Que antes de eu comprar Eu perguntei a quem tinha polo Me disseram que tinha Mas que não era nada demais Galera, eu vou deixar pra entrar no mercado Depois, senão a gente já vai parar agora E eu não vou poder conversar direito Coisas que quem tinha polo Assim... Me disse que não era nada demais Uma delas é Barulho de acabamento Eu vou dizendo a vocês, galera Esse carro Pra barulho de acabamento É uma praga A mala bate A moldura do ar-condicionado range Vem barulho de tudo que é lugar Barulho aqui O meu barulho do freio de mão O freio de mão do meu range Ó Então assim Tem muito barulho de acabamento Esse carro Infelizmente A Volkswagen não tomou vergonha Na cara disso aí E o carro já Há três anos em linha Que esse carro chegou em 2017 A Volkswagen não se deu trabalho De resolver isso Lembrando que o meu é 19-19 Ou seja, já deveria ter sido resolvido Ela não se deu trabalho De resolver isso Mas capar o carro Tirando Freio de mão costurado em couro Tirando Maçaneta De alumínio Tirando a pintura do capu Tirando manta térmica do capu Ela soube fazer Agora corrigir Um defeito crônico Ela não soube corrigir Graças a Deus Pelo menos O câmbio A transmissão Melhorou absurdamente Ficou boa? Não ficou boa Câmbio do Polo Continua sendo ruim Troca de marcha do Polo Continua sendo lenta Mesmo para um câmbio automático E Dá uns engasgos ainda De vez em quando Mas antes do recall Antes da reprogramação Cedida pela Volkswagen O câmbio desse carro Era um lixo Esse carro era uma porcaria Galera Quando eu peguei ele Com menos de um mês Eu já estava pensando Em vender o carro Trocar o carro Tanto que eu fiquei Bem assim Focado no Onix Ainda falei Você acha que eu vou pegar o Onix Porque O carro galera Incomodava Quando eu dava essas reduções Aqui ó Por exemplo Agora é suave Antigamente o carro dava engasgo Porque a cabeça da gente Chega a se mexer pra frente Fora nas trocas de marcha Pra cima Principalmente De segunda pra terceira E de terceira pra quarta O meu Parecia que o câmbio Dormia E depois engatava a marcha Era Aí depois engatava a outra marcha Então assim Me dava uma agonia Galera Quem gosta de carro Quem gosta de desempenho Quem tem o mínimo de noção Não suporta esse tipo de coisa Ver o carro dar essas Essas bugadas Essas falhadas A gente vê que não é uma coisa normal Mas enfim Até agora a gente só falou Das coisas negativas Quase as coisas positivas Do Polo galera Vou ser bem sincero com vocês Já vou começar pelo seguinte Desses carros populares O Polo É o único carro Dessa faixa de preço Que me faz mais ou menos Achar que eu tô num carro premium Ele como vocês sabem Usa a plataforma MQB É a mesma plataforma de Golf Tiguan É Jetta Então assim Em termos de plataforma De construção Ele não deve Nada Pra esses carros mais top Então assim Quando eu entro nele Eu sinto realmente Que a cabinha é mais larga Do que os demais O ônixos por exemplo Eu sinto mais estreito O HB20 Eu sinto mais estreito É o Polo não O Polo é mais largo É mais ampla a cabinha Ou seja Duas pessoas largas Grandes Se acomodam melhor No Polo Do que Nos demais concorrentes O Polo é o único Que oferece Essa opção aqui Desse cluster Totalmente digital Por isso que eu digo Que só vale a pena Na versão Highline Eu sou apaixonado Por esse cluster aqui Principalmente Por você olhar Pro GPS aqui GPS antes de carro Era uma coisa que eu não utilizava Só usava o Waze Agora não galera Agora eu uso o GPS Porque eu só preciso olhar Pra aqui Tô perdido Tô querendo me achar Olha pra tela aqui Que você vai achar o caminho Vai sair legal Fora as outras funções galera Aqui ó Tudo aqui ó Autonomia Consumo Tudo digital Tudo bem didático E você pode configurar Que informação você quer Aí no meio Isso pra mim É muito top É Vou vender o carro galera Não vou vender o carro Por agora Por quê? Eu tenho objetivos com ele Vocês disseram assim Ah pega um Onyx Faz projeto Pega um HB20 Faz projeto Poderia fazer Mas esses carros galera É muito mais difícil Da gente achar coisa Pra eles Por exemplo assim Eu tenho o objetivo De botar O farol do GTS Nesse polo aqui Tenho o objetivo De fazer Stage 3 Tenho o objetivo De trocar roda Pra Volkswagen A gente acha tudo fácil Como foi o caso do spoiler Se você for procurar Essas coisas Pra HB20 turbo Pra Onyx turbo Ainda não tem Até dar um pipe Do Onyx turbo Foi até agora É muito difícil de achar Então Volkswagen Pra quem gosta De customizar carro Sempre vai ser mais fácil Não tem jeito Tudo de Volkswagen A gente acha fácil Então assim Eu que gosto Eu nunca tive carro Assim Deixei completamente original Vocês viram meu up Era com mola Roda 16 Estágio 3 Então Tudo isso E eu gostaria De fazer Coisa igual Melhor Ou parecida Com Esse polo aqui Então não vou Trocar por agora Galera Tô incomodado Com o desempenho dele Sinceramente Não tô Poderia andar Mas poderia sim Acho que assim Em relação ao up O carro é muito mais fraco Principalmente Os dois com chip Os dois chipados O up abre muito Desse carro E não era pra ser assim Até porque a aerodinâmica Do polo é melhor Então na estrada O polo deveria Pegar o up Deveria alcançar o up Porque de alta Os pesos se anulam A diferença de peso Se anula Na verdade Mais pesado Tem até vantagem Porque ele sofre menos Com a resistência do ar E a aerodinâmica Do polo É bem melhor Do que a do up Então ele deveria ser melhor Mas na prática não é Na verdade ele só Começa a ter alguma vantagem Sobre o up depois de 200 Que é quando o up Realmente vira uma parede Começa a sofrer muito Com o ar E aí o polo Começa a crescer Mas assim Pela distância que o up abre Teria que ter muita Muita reta Pra o polo alcançar Então assim É complicado Olha o HB20 galera O hatch O hatch é É intragável O hatch não dá O hatch é muito feio É horrível Essa lanterna traseira Parece o símbolo da Topper Eu falava Parece da Nike Parece da Topper Aquelas chuteiras Topper Pronto É o farol traseiro Do HB20 Horrível Horrível Frente de bagre E fundo da Topper É Esse retorno aqui é péssimo Eu quero pegar o retorno Todo mundo quer buscar o retorno E quem tá vindo de lá Quer sair Mas enfim galera Assim Se você for comprar um polo Saiba Você está comprando o carro Mais bem construído Da categoria É o melhor construído Da categoria Usa a melhor plataforma MQB O Onix tem seis airbags Tem realmente Tem Mas assim O Onix eu senti Que a Chevrolet Adotou uma proposta De oferecer Tudo no carro O Onix realmente Oferece mais coisa Custando menos Mas também É um carro mais simples Lembrando Se você gosta de desempenho Você shipando o Onix O ganho não vai ser Tanto assim Porque a injeção é indireta Os bicos e os injetores Não aguentam Não vão aguentar Injetar mais combustível Não vão aguentar A pressão de combustível Maior Vai terminar abrindo o bico Ou seja Não pode aumentar Muito a potência Fora que a injeção Da Chevrolet É mais complicada Mas isso aí A Torque One Já resolveu A Torque One Já desenvolveu O chip Pro Pro novo Onix Só tá mesmo Refinando o chip Pra extrair o máximo De potência possível Sem comprometer o carro Eles tem um carro De teste inclusive Mas voltando a falar Do Polo É um dos poucos Da categoria aqui Que oferece borboleta Isso pra mim É muito útil Mesmo o carro Sendo automático Mesmo ele não sendo Tão permissível É muito bom Você poder Comandar Como você quer Que funcione a coisa Aqui mesmo Já coloquei Uma segunda aqui O carro tá preparado Precisei acelerar Tá motor cheio Diferente de carros Que não tem Sequer a função Tiptronic Como é o caso do Onix Ele tem um botão De mais e menos E o modo L Que sinceramente É horrível Catastrófico Aquilo ali Irrita a pessoa De utilizar É o HB20 Ao menos tem o modo Tiptronic Pelo menos a versão Que eu testei Não tinha borboleta Que é a Evolution Então assim Você joga o câmbio Pro lado aqui Como no Polo Também tem Se eu quiser Eu também troco Aqui no Polo Ó No HB20 Só tem isso Então assim O Polo Tem algumas coisas Assim que eu tô Mais acostumado Galera Com carro premium Carro melhor Tipo eu tenho um A3 Então assim O Polo Quando eu saio do A3 É o que eu sinto menos Que eu cair de categoria Óbvio Barulho de acabamento É A qualidade do som Não vai ser a mesma Uma série de coisas É fora o acabamento Que eu vou descansar Se eu descansar o braço Aqui dói Porque aqui é plástico duro No A3 é soft touch É tudo macio Emborrachado Mas enfim É os bancos do Polo Também Pra mim São os melhores Em relação ao HB20 Em relação ao Onix O Onix nem se fala O Onix usa um banco Parecendo do Up Eu já não gostava Do banco do Up Até porque Não tem o ajuste de cabeça E o Onix Adotou a mesma medida Já o do HB20 Apesar de ser Ter o apoio de cabeça Retrátil Móvel Ele não Ele não me abraçou bem Apesar de eu ser bem magrinho Ele ficou me apertando Demais Me abraçou bem Na verdade Até demais Ficou apertando Incomoda Cansa Então quem é mais gordinho Quem é mais largo Vai sofrer E quem é alto No HB20 Também sofre Aqui o novo Onix O novo Onix Está vendendo muito Eu não sei em outras cidades Quer dizer Deve estar vendendo Porque a lida de venda Está vendendo no Brasil inteiro Um Giteco Vermelho Vamos ver Se esse é dono De GTI raiz Todo dono de GTI Quando alguém Colar no fundo Acelera É incrível Incrível Vamos ver Se esse daí Vai seguir a A sina Dos donos de GTI Eu não vou negar Galera Se eu estivesse com GTI Eu também aceleraria Porque Com a 3 eu acelero E tomou multa Se arrombou Estou dizendo Dono de GTI Só uma viagem Galera Ai Neguete Mas enfim Galera É isso O Polo É uma boa escolha Sim É uma escolha racional Para aqueles Que sabem O que querem Agora Se os barulhos De acabamento Para vocês São insuportáveis Se para você O carro Não ser o mais forte É algo insuportável Também Apesar de que Eu provei para vocês Galera Na estrada Os carros São quase iguais Assim O HB20 Anda mais O Onix Anda muito bem Também Agora anda muito Parecido com o Polo Depois do Recall Mas na estrada Com o vácuo Com a reação Do piloto Antes Do motorista Antes Todos são muito Parecidos Só o HB20 Mesmo que vai se destacar Um pouco Porque ele é bem Mais forte de alta Mais Onix Polo Esses 1.6 Que tem também É K 1.5 De alta Também Vai se destacar Embora de baixa Peca para todos Sentir que até 100 O K é bem mais lento Que Polo Que Onix Que HB20 Mas De alta Ele é forte Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam De deixar o like Um abraço Até o próximo vídeo E Fui Tchau 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 Tchau